Você sabia que uma das novas sete maravilhas do mundo está no Rio de Janeiro? Sim, no topo da montanha do Corcovado é onde se encontra a estátua do Cristo Redentor. Nessa viagem em live stream descobrirás o charme dos velhos tempos do rio, encontrando tesouros esquecidos e revivendo a memória dos ilustres moradores do bairro do Cosme Velho. Encontrarás a fonte pintada por uma viajante britânica do século XIX, onde as rainhas brasileiras costumavam vir em busca de suas águas milagrosas. E a casa onde viveu o escritor Machado de Assis. Falaremos de atrativos culturais que farão parte do seu itinerário quando vieres ao Brasil, então venha conosco. Reserve já a sua experiência. Eu sou Kelly Tavares da Rio Encantos Tours, numa co-produção Pé na Porta Vídeos, partilhando com vocês as maravilhas do Rio.